Fala galera, tranquilo? Walker aqui e seguimos agora pro capítulo 5 da City of Fiends, voltando a jogar com Ryu Aqui nessa saga que a gente tá, nesse guide de tirar ranking Master Ninja na dificuldade Master Ninja em todos os capítulos Mostrando que é possível fazer isso com segurança, até sem tanto sofrimento E vambora, o capítulo começa aí, e olha só, entra no Flying Swallow direto Porque tem todos os três inimigos aí, né? O de armadura branca, que é o mais fácil, morre com um Flying Swallow O de armadura dourada, que morre com dois Flying Swallows E o de armadura preta, que bloqueia pra caramba e que é melhor derrotar ele com Ultimate Technique, como eu fiz ali Ou então, quebra a defesa dele com Y e X, Y e ele vai ao chão e enfica a espada nele no chão Claro, você tendo espaço pra isso Eles respawnam aí, né? Mas aí não vai ter o timer mais, porque a luta já foi feita antes Então beleza, só derrotar eles aí, eu tive um pouco menos de pressa, né? Por não ter timer Então tá tudo certo E aí vambora, esse espaço apertado, né? O jogo já não tem uma câmera muito boa, isso atrapalha muito, né? Nesse baú tem Life of the Gods Ali vai ter mais três ninjas, né? Do Black Spider Clan, aqueles de fogo Vou fazer a tática que eu já disse já no capítulo 4, que é a equipa Lunar Mata o primeiro com a Lunar, porque ele vai dropar um orbe E o orbe você vai usar pra fazer Ultimate Technique com os demais Olha só, porque a Lunar, na hora desse ataque de parede, de cima pra baixo Ela tem um alcance maior E os ninjas, eles estão com um pouco mais de HP a essa altura aí Eles estão assim, com a mesma força de dano do que no capítulo 1 Só que eles tem mais HP Então pra matar eles, você precisa da mesma quantidade de ataques e tal Que você já precisava no capítulo 1 com a Dragon Sword no nível 1 É pro jogo, né? Não ficar tão fácil, dificultar um pouquinho mais Então aí o mapa, vambora, agora é sair do Hans Barr Aí olha só, vai ter dois militares de armadura branca De moto, gente É só fazer isso, não precisa sofrer não Usa os dois limpos com The Art of the Infernal Usa os dois neles, sem medo Não precisava nem daquele orbe ali que dropou, né? Por que que vale a pena não sofrer nessa parte e usar o limpo? Por causa do que tem logo ali em cima Olha, vamos subir ali? Eu primeiro vou equipar a Shuriken Mas nem precisa, eu o que quis? Aí sobe ali, pode subir assim E apertar apenas Y com a Dragon Sword Ou apenas lançar Shuriken Mas eu fiz os dois É por causa desse aí do logo da Team Ninja Que dá refil na sua HP e também nos limpos Então vale a pena gastar The Art of the Infernal E aí tá também mais um Golden Scarab Vocês viram ali em cima que eu peguei a Windmill Shuriken Eu vou chamar de Windmill Shuriken mesmo E muitos menosprezam, mas essa é uma das armas mais práticas Dos projéteis mais práticos do jogo E ele já vai ser útil nesse capítulo, nessa fase, gente Vocês vão ver Guardem ele com carinho Como esses caras aí respawnam, né? Mata eles Não vai ter timer Porque o único timer com esses caras aí é no capítulo 4, né? Mas mesmo assim mata eles Porque a gente precisa de quantidade de kills no fim do capítulo Eu larguei o Warp pra lá Pra usar ele, né? Agora Só que eu errei Vocês tem que ir nessa parte aí Por causa do timer com esses três ninjas E... Não precisa cumprir todos os timers, gente Uma maioria, que eu sempre digo, né? Porque isso mostra pra gente Que a gente tá bem otimizado no tempo da fase E também... É dentro do timer Que a gente consegue acumular pontos de Karma Que também ajuda na pontuação final Vocês vão aí só pra isso Não tem mais nada pra fazer ali E agora é voltar o caminho Vai ter esses caras de novo Mata também pra dar kills Eles são bem tranquilos, né? Uma vez que a gente já pegou a manha deles Eles ficam bem tranquilos Eu usei a vida aí Porque eu sei que indo no Moramasa aí Ele vai me dar mais uma vida Pela quantidade de escaravelhas que eu já tinha Então eu já usei uma vida logo A ela aí Beleza Aí eu fui direto pro Blacksmith Melhorei a Wooden Sword, né? Duas vezes O negócio melhora ela Sempre que possível Por causa do último nível dela, né? O Unlabor Flawlessness Que é uma das melhores armas do jogo É aquela arma pesada Que quanto menor o seu HP Mais dano ela provoca E simbora Pro restante da fase Lembrando que o capítulo 4 acabou Quando a gente pegou a Lily Key Em frente ao Hans Barr É essa Lily Key que a gente vai usar agora Nesse portão aí do lado Eu vou jogar o save, né? E entrem no Flying Swallow direto A gente vai ter um branco de uma vez Eu é que errei Mas não tem problema isso Eu vou conseguir matar eles dentro do tempo Mas entrem no portão já Antes de ver qualquer coisa Mandando o Flying Swallow Pra já decepar o cara de uma vez E vai o último Esse aí, como eu disse Melhor ser com Ultimate Technique E simbora Nesse bão vai ter um Life of the Gods Se não me engano Se não me engano É um Life of the Gods E já equipei o Lunar Por quê? Porque eu sei que vai vir Três ninjas lá O melhor lugar pra lutar com eles aí É nesse canto aí, gente Só tem um problema Vocês tem que ficar na lateral aí, ó Porque na janela Vocês não vão conseguir pular Então isso vai atrapalhar Esse golpe de parede De cima pra baixo, né? Ó, tipo que atrapalhou agora Mas deu tudo certo Matei dentro do tempo É sempre legal E simbora Eu volto pra Dragon Sword Essa fase Se não estiver acostumado E preparado pro que vai vir Ela é mais difícil Do que o vídeo vai fazer parecer Então é... É importante já ter em mente Já olhar o vídeo Antes de encarar ela Ali o buraco onde era A porta, né? O atalho lá pro Hans Barr No Ninja Gaiden 2004 E no Ninja Gaiden Black Nessa parte A sacanagem, gente É que o timer já começa Lá embaixo na escada Então você perde uns 4 segundos ainda É... Eu não quis... É... Fazer do modo prático Eu, por algum motivo Quis fazer assim Que é uma forma fácil, né? De lidar com esses dois caras de moto É só ficar no cantinho ali E usar o Ultimate Technique Pra derrubar eles Mas seu jeito é melhor ainda, gente Usa 2 Limpo Usa os 2 The Arts of the Inferno E depois é só voltar lá No... No Hans Barr Pegar o logo da Team Ninja de novo E dar refil Só que tem um lado negativo De que vai ter que enfrentar Os inimigos tudo de novo Que dão respawn Então vocês que sabem Aí tá na ordem, né? O branco fraco O dourado intermediário E o preto mais forte Bem, é só lidar com eles aí Tranquilo Ultimate Technique Foi dentro do tempo Ok Agora a gente vai pegar A Key of Pegasus Que é pra abrir aquele portão Da alavanca da ponte Olha ela aí A Key of Pegasus E o outro escara velho tá ali Eu até hoje sou inseguro pra ir ali Porque é muito apertadinho Mas tá aí Agora é só descer Já a equipe é o Lunar de uma vez Que os caras vão vir de novo E eu quero Eu preciso das 3 kills Mas também é inevitável Eu tenho que ir ali, né? Tentar usar a chave Então não tem jeito É enfrentar eles de novo Só que como não tem timer Eu fico um pouco mais relaxado, né? Então tomei mais dano Do que eu planejava Vocês viram uma hora ali Que... Aí, tipo, agora assim Que eles me lançaram Incendiary Shuriken E tem algumas formas De se livrar deles Dessa Incendiary Shuriken Quando ela tá no seu corpo Uma das formas É simplesmente No momento exato Defendendo No momento exato Que ela for explodir Vocês desviam Que aí vocês Ou vão tomar pouco dano Ou vão evitar o dano Varia Outra forma É tomar um ataque deles Como o cara me agarrou ali E enfiou a espada Ou outra forma Que não toma dano nenhum Na hora que você vê Que tá com a... Com a Shuriken presa No corpo Pula na parede E dá aquele ataque Com o Y De cima pra baixo Que você não vai receber dano É o que eu faço Frequentemente Encostou a Shuriken Incendiary Parede Y Mesmo que não vá acertar Nenhum ninja Porque eu quero É me livrar do dano E aí eu salvei de novo E agora não vai ter Os motoqueiros Lá em cima Que agora já... Vocês viram lá Que eu usei a chave Pra abrir o portão Que eu usei a alavanca Salvei E agora passando Pela ponte Eu ia equipar A Lunar Só que eu mudei de ideia Porque eu sei que vai vir Mais três ninjas aí É porque eu pensei Fazer exatamente isso aí Entrar já com O Izuna Drop E só finalizar Beleza Ainda antes de salvar É só pegar aquele escara velho Que tá igual um besouro Ali na parede Descer a rua Porque a gente vai ter Que pegar dois itens aí Que um é o outro escara velho Que tá nesse canto E um baú Com Life of the Gods Também Não precisa seguir na rua Não tem mais nada lá Então é só voltar Nada, nada, nada mesmo Tem no Ninja Gaiden Black Ou no 2004 Por causa de outros caminhos Outros atalhos Que o jogo dá Mas No Sigma É meio que inútil Aquilo lá Pelo menos até onde eu me lembro Acho que a gente nem chega A passar ali E aí vai indo Eu fui no Maramasa Só pra entregar Os 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 cara velhos E essa parte Gente Já começa indo Pra esquerda O portão vai fechar Vai pra esquerda Esquerda Aí Porque É aí que vai cair Esse cara Com o lança-granada E como eu sempre digo Quando tem inimigo Que lança projétil Ele é a prioridade Pra morrer Então Sendo possível Matar de uma vez Mata Agora ele dá com o resto Mais fácil Mais tranquilo Esse timer aí Eu não vou conseguir cumprir Ele é muito apertado Timers apertados A gente consegue cumprir como? Com É Com limpo Mas Eu não queria Eu só tenho um Elixir of the Devil Way Como vocês veem ali E eu não queria gastar Queria segurar ele Essa paz Gente Antes de ir pra lá Até Eu recomendo voltar e salvar Mas Eu já com confiança Eu Fui enfrentar Esses caras aí Ó Lunar É a velha tática com eles Lunar Mata o primeiro Muda pra Pra Dragon Sword E com a Dragon Sword Faz ultimate technique Pra matar o Hash É a forma mais segura De matar eles Na minha opinião É Fora da primeira fase Né Que na primeira fase As técnicas são outras Até pela limitação Que você tem Usei a vida de uma vez ali O Great Spirit Sabendo já que Nesse baú Vai ter mais um E só pode ter dois No máximo No Master Ninja Agora de novo Gente Vai ter mais três Que vão spawnar ali na frente Aí Esse tempo também Eu não vou conseguir cumprir Com certeza não Não tá apertado Os três de uma vez Que maravilha Aí gente Matar esses aí Eu recomendo Depender de qualquer coisa Volta E salva Porque Se é a primeira corrida De vocês No Master Ninja Vocês vão sofrer ali Se já não sofreram Ao longo da fase Ali é sofrimento certo Pelo menos Se não fizer O que eu faço E vocês vão ver Que eu fiz Que vai ficar muito fácil Da maneira Como eu fiz Ou eu faço Né Não tem jeito Que esses caras aí Respawnam mesmo Eu quis matar eles Com a Dragon Sword Eu tava com preguiça De mudar E olha aí O preço que se paga Com preguiça De mudar Pra Lunar E beleza Tava vendo Se tinha mais Orbe Tinha me perdido E aí eu vou salvar E confesso É claro Que eu morri Algumas vezes Lá Então por isso Que vocês vão ver Que agora Já no corte Tem ninja de novo Né Porque eu já dei load Que aquela parte É chata Mesmo Então é Vocês vão ver Se embora Não precisa matar eles Não Já tem kill suficiente Já vai dar kill suficiente Pro capítulo E vai indo Os três ninjas Vão respawnar E eu vou matar eles Também Escolha minha Vocês podem ir direto Aí vocês prestem atenção Na tática Que é muito importante Pra matar aqueles caras Que é a próxima parte Que vai ter a Hidra Cubos Né Aí olha só Equipa É aí que vem Equipa A Windmill Shuriken E vambora Por quê? Porque vai começar Com os caras de moto E aliás Até nos caras de antes Já podia usar ela já Olha só como ela é efetiva E segura gente Não segura a defesa Pra não limitar Pra não limitar O movimento de vocês Fica pulando mesmo E apertando B Ou bolinha né Pra quem joga no controle De Playstation Que nem eu Ó Só isso Só isso É muito efetivo Ao invés de segurar A defesa Aperta só Pra rolar Só isso É rolar Rolar E jogar A Windmill Shuriken Vocês viram Como fica fácil Assim Eu vou equipar Eu vou equipar Dragon's Claw Dragon's Claw E Tiger's Fang Só que eu Mudei de ideia No meio do caminho Ali Não, não Porque eu vou fazer Não precisa não Aí olha só Tentei meio que arrebanhar eles E usei The Art of the Infernal Mudei pra Dragon Sword E também Usei O Elixir of the Devil Way A toa Porque vai ter Vai ter spawnado Ali Um orb É Olha lá Um orb vermelho Ele já ia morrer Tá gente Não foi meu golpe Ele já ia morrer É porque o jogo Tem o bug de que Esse bicho aí Ele tem que terminar O ataque dele Antes dele cair morto No chão sozinho Aí olha só Facinho gente Sem dano Sofrido Essa é a tática Agora É a Hydra Cubos Né cara A Hydra Cubos Eu fiz Uma das Piores Lutas Contra esse bicho Que é fácil É inacreditável Como nesse caso Dessa gravação Ficou ruim Mas Qual que é a tática Sempre Não precisa nem Tomar muito cuidado Não O bicho é fácil É só ficar pulando Apertando pra frente E fly em solo Não era pra eu perder Usar o talismã O Talisman of Rebirth Ali né Não era pra usar Mas um ácido dele Numa infelicidade Rara Que raramente Isso acontece comigo Acabou me atingindo Aí usou o talismã Aí eu Ah não vou voltar não Vambora Vai ter outros Pô de graça Pra ir Mar pra frente No jogo Então Tudo segura Então pra matar O bicho é só isso Aperta Pula Aperta pra frente E o Y É pra fazer o flying solo Pra cortar Os tentáculos E uma vez que cortou os tentáculos E uma vez que cortou os tentáculos É só apertar Y Pra fazer a ultimate technique Que você vai atingir o bicho O foco é ele O foco é a hidracurus Falta um tentáculo E acabou Só isso A fase é um pouquinho mais complicada Gente Mas Dessa forma jogada Ela fica muito fácil Com essas táticas Que eu Tô apresentando Ok gente É assim Pra dar segurança Pra gente Mostrar que dá Pra fazer as coisas Com tranquilidade Sem muito sofrimento Sabe E tá aí Era pra passar em menos de 20 minutos Passei com folga NIMPO 100% cheia Também é importante Essa pontuação De 100 mil pontos Da NIMPO E tá aí Ranking Master Ninja Aí o capítulo 7 agora The Monastery Que vai ser O nosso próximo vídeo Né Aí eu vou só salvar ali Como eu tô fazendo mesmo Com os vídeos né Eu salvo o primeiro E aí encerro o vídeo Então é isso gente Sempre atenção O jogo permite Uma certa margem De erro Sabe De perda de ponto Nos stats No fim do capítulo Vocês podem passar Um pouco do tempo Podem não ter Um NIMPO Pode ser que a essência Que vocês absorveram Não tinha tanto valor Porque não usou Muito Ultimate Technique Existe uma margem De perda de ponto Que mesmo assim Vocês vão tirar Ranking Master Ninja Mas o ideal É não pagar pra ver É fazer tudo direitinho O que vale mais ali Ou melhor O que vale menos São as essências E igualmente Que vale 10 mil pontos Mas igualmente Com 100 mil pontos Vale o Clear Time Que é o tempo que você levou Pra fase Pra completar a fase A quantidade de NIMPO Que quanto menos NIMPO Você tem disponível Você perde pontuação pesada Mas por vezes Não vai te atrapalhar E as kills É claro Que se tiver um número Mínimo de kills Você vai ganhar Os 100 mil pontos Então o ideal É conjugar isso tudo Ok gente Então Não se desesperem tanto O ranking Master Ninja Vem Mesmo com Algumas perdas de pontos Eu só Prefiro que vocês Não arrisquem Não paguem pra ver Pra não ter que Voltar lá naquele save No início Da fase de novo Que eu sempre falo Pra vocês fazerem Ok gente Então é isso Espero que tenha ajudado Vejo vocês na próxima Um abraço